A bronca em cima do juiz da partida, em cima do Moser nesse lance. Repare, o Moser ali tentando cavar o pênalti e o árbitro não foi na delidão. Tem mais Curitiba no ataque já no segundo tempo. O Alexandre aparecendo bem no jogo. A cabeçada foi de Simval. A equipe da casa buscava o tempo todo o gol de empate. Nesse lance, Marcão foi expulso do jogo. Ficando com 10 a equipe do Botafogo. Veja de novo a entrada do Marcão ali, cometendo a falta por trás. E quem cobrou a falta para o Curitiba foi Kleber. Que bomba, hein? Tem mais Curitiba, pressão da equipe da casa. Dutra faz o levantamento lá para a área. Basílio toca de cabeça e Alexandre de novo pega. Triangulação bem feita do ataque do Curitiba entre Jackson e Basílio. Mais uma vez, quem estava lá? Alexandre, tocando pela linha de fundo. A pressão era grande. O gol estava maduro. Cruzamento de Betinho. Leonardo chega para fazer o gol de empate para a equipe do Curitiba. Aos 26 minutos do segundo tempo. Leonardo, o capitão, o número 3. Tudo igual no Couto Pereira. 1 a 1. A partir daí, o Curitiba buscou o segundo gol. Jogada do ataque com Kleber, que tocou para Jackson. Que perdeu o gol na cara do goleiro Alexandre. Que chance desperdiçada pela equipe da casa. Agora a vez de Dutra. Ele faz o levantamento na área. Livre de marcação. O Kleber perde outra oportunidade. Veja por trás do gol. Outro ângulo. O Alexandre saindo. E o toque ali de cabeça do Kleber. Só dava o Curitiba. Falta cobrada por Betinho. Agora a vez de Mozart. De pé esquerdo chutar para cima. O técnico, Ulisse Ramalho, pede o final do jogo aos 46 e 40. Mas o Curitiba chega lá mais uma vez. A batida no chão de pé esquerdo ali do Ian. Mais um levantamento na área. Conclusão final de Kleber. De cabeça, a bola vai para fora. A pressão continuava. O Curitiba traz o segundo gol. Veja só que lance do Simbal. Com o Basílio que quase resulta em gol. Isso aos 49 minutos do segundo tempo. O Simbal não se conformou. Veja só o toque dele para Basílio. E a zaga tirou. Por último, Henrique salvando. Final de jogo no Conto Pereira em Curitiba. Botafogo conquistando um ponto precioso fora de casa. Tudo igual, um a um, Botafogo em Curitiba. Nossa equipe jogou bem o primeiro tempo. Buscou o gol. E no segundo tempo, acredito que recuou demais. Curitiba acabou fazendo o gol. Mas a arbitragem, eu acredito que prejudicou um pouco a nossa equipe.